Olá, hoje eu vim trazer pra você mais uma dica rápida sobre plantas medicinais. Esse aqui é um pé de café, um cafeiro. E o café talvez seja uma das bebidas mais consumidas no mundo por sua propriedade energética e estimulante. As sementes do café são ricas em cafeína, que é uma substância que ativa as funções orgânicas, aumenta a disponibilidade do organismo, que causa um despertar da pessoa e traz muita energia. Por isso o café, uma planta tão consumida, a cafeína também está presente no guaraná, também está presente no chá preto, e é uma planta realmente fantástica. O café tem muitas outras propriedades medicinais e você pode saber todas elas clicando no link que está na descrição desse vídeo e assistindo o vídeo completo sobre o café. Essa é mais uma dica rápida sobre plantas medicinais do autor da própria saúde.